Manda Top 7 A mais romântica Se não sou mais eu E hoje você tá sentindo o gosto de um beijo Que não é o meu O culpado sou eu E não consigo fingir que tô bem Me dói demais te ver me superando E quanto mais o tempo passa sua felicidade Minha dor vai aumentando Gosto nem de pensar O que ela tá fazendo com seu corpo na cama Pero é superar É muita tortura pra cabeça de quem ama Gosto nem de pensar O que ela tá fazendo com seu corpo na cama Gosto nem de pensar com seu corpo na cama Que não é o meu O culpado sou eu E não consigo fingir que tô bem Me dói demais te ver me superando E quanto mais o tempo passa sua felicidade Minha dor vai aumentando Gosto nem de pensar com seu corpo na cama Gosto nem de pensar o que ela tá fazendo com seu corpo na cama Ver o bem superar É muita tortura pra cabeça de quem ama Gosto nem de pensar com seu corpo na cama Gosto nem de pensar com seu corpo na cama